É o que move o artista, na realidade, né? Tem uns que trabalham com memória, outros com política. Então, aquilo que mais te incomoda, aquilo que faz tu pensar sobre o mundo, é que eu acho que é o motor para te fazer arte. No meu caso, o que mais me incomoda é a violência, né? Eu, não só pelo trabalho que eu faço como operita, mas como cidadã mesmo, me incomoda muito a questão do ser humano não se ver no outro, se desconhecer no outro, né? E o que me assusta é fazer com que a violência se torne íntima. A violência, ela não pode nos ser íntima. Eu não deixaria, eu gosto muito do que eu faço. O meu trabalho, eu acho um trabalho super importante, porque é um trabalho que ele faz tu estar sempre em contato com a realidade, com esse mundo que pouca gente, poucas pessoas têm conhecimento. A violência e os problemas cotidianos, eles são muito filtrados quando chega na mídia. E o trabalho do perito, não. Ele conhece aquela realidade, como ela realmente se apresenta. E isso é muito importante para mim. Ah, o Pipa, na realidade, ele foi maravilhoso, né? Um ano atrás, o meu trabalho como artista, ele era praticamente desconhecido das pessoas. E eu acho que isso, o fato desse trabalho ser vinculado à internet, esse prêmio, ele é super importante, porque é, queiramos ou não, um meio democrático de comunicação. E uma forma de você mostrar o trabalho do artista. E eu acho que nesse ano, o meu trabalho, o contato com as pessoas, as pessoas me falando o que pensam sobre o meu trabalho, a vontade de fazer mais de uma performance de rua, porque o que eu vi é que as pessoas têm um impacto maior com o meu trabalho, que vai para a rua. E esse ano eu mudei, assim, um pouco de ritmo. E eu estou conseguindo produzir três performances, que até ano passado eu só conseguia fazer uma por ano. E talvez essa aproximação com as pessoas me fez criar uma vontade de produzir mais performances que vão para a cidade, que estão na rua. Isso mudou bastante. Esperachildren. E então vamos pôr.